O que é isso? Oi, é minha nova lixeira. Gostou? Ué, sim, bem coloridas, né? Mas apenas uma não seria suficiente? Ah, não. Pois assim eu não consigo separar todos os meus lixos recicláveis. Lixo reciclável? Separar lixo reciclável? O que é isso? É, lixo reciclável, reaproveitável, entende? Mais ou menos. O que é que pode ser? Cara, eu vou representar um tipo de resíduo de lixo diferente. Ó, presta atenção na música. Recicla, recicla, recicla sem parar. Com a coleta seletiva, fica fácil reciclar. Recicla, recicla, recicla sem parar. É muito uma natureza, então vamos reciclar. Deixa de fazer, a cabeça não dá nó. Separar lixo é muito fácil, vai gritar. É bom para a natureza, é bom para o coração. A coleta seletiva também é educação. Não faz por quê, por que não faz? Tá vendo o clima, tá vendo o clima, tá vendo o clima, rapaz. Não faz por quê, por que não faz? Mostra tudo o que você é capaz. Recicla, recicla, recicla sem parar. Com a coleta seletiva, fica fácil reciclar. Recicla, recicla, recicla sem parar. É muito uma natureza, então vamos reciclar. Não faz por quê, por que não faz? Tá vendo o clima, tá vendo o clima, tá vendo o clima, tá vendo o clima, rapaz. Não faz por quê, por que não faz? Mostra tudo o que você é capaz. Recicla, recicla, recicla sem parar. Com a coleta seletiva, fica fácil reciclar. Recicla, recicla, recicla sem parar. É muito uma natureza, então vamos reciclar. Recicla, recicla, recicla sem parar. Com a coleta seletiva, fica fácil reciclar. Recicla, recicla, recicla sem parar. É muito uma natureza, então vamos reciclar. Não faz o quê? Por que não faz? Fazendo clima, tá mudando o meu rapaz Não faz o quê? Por que não faz? Mas é a tocha, porque você é capaz Recicla, recicla, recicla sem parar Sexo seletivo, fica fácil reciclar Recicla, recicla, recicla sem parar É uma natureza, então eu vou reciclar Ahá, entendeu agora? Acho que sim, mas preciso conhecer mais sobre essas quatro cores Ai, me desculpa, nem percebi aqui na correria Eu moro aqui há anos e nem lembro muito de te ver por aqui Qual o seu nome? Antônia, mas pode me chamar de Toninha Eu moro logo ali Ai... E o seu? Ah, o meu? O meu é Doutor Eco Doutor Eco Eu prezo pela preservação do meio ambiente Legal! Eu trabalho muito e quase não paro em casa Agora com essa pandemia estou trabalhando em casa Ah, eu sei Entendo muito bem como é isso Ai, me vi diante de muitas situações domésticas que desconheciam E agora fico interessada na coleta seletiva Você poderia me ajudar a entender melhor sobre essa separação de resíduos de cor de bicheira? Claro! Será um prazer Vou dar uma olhada no seu lixo aqui É... Vamos ver o que tem aqui Hum... Olha! Um pote de palmito Hum, adoro palmito Um pote de bilho, né? É, o vidro tem uma importância a mais na separação Pois protege o coletor de riscos de corte Pois quando recolher Saberá que naquela lixeira tem resíduos de vidro E já toma mais cuidado, né? E também facilita as pessoas que vivem da reciclagem A identificar o que tem dentro É que a função principal da coleta seletiva Você tem um palpite e cor de lixeira depositamos o vidro? Hum, vou arriscar Vermelho? Não, não é vermelho Sou cidadão, sou responsável Pela limpeza da cidade Eu sempre vou zelar Sempre cuidar E sempre limpar Vou ter motivos pra sempre Eu me julgar Não sabe onde jogar o lixo de medo Todo o que encontrar Você passa aqui, olha ali Está pensando Já sei, não tá lembrando O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui Sou cidadão, sou responsável Pela limpeza da cidade Eu sempre vou zelar Sempre cuidar E sempre limpar Vou ter motivos pra sempre Eu me julgar Não sabe onde jogar o lixo de medo Todo o que encontrar Você passa aqui, olha ali Está pensando Já sei, não tá lembrando O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui O vidro é aqui O vidro é aqui Aqui no verde é que se joga o vidro usado aqui Aplausos Legal, resíduos de vidro é na lixeira verde, registrado Isso, registre mesmo, ok? Bom, então vamos continuar Vamos dar mais uma olhada aqui dentro desse saco Olha, isso é legal Uma garrafa pet, muito bem Plástico, correto? É, sabe, né? Um tempo em casa E dá-lhe refrigerante Então, já que está com muito tempo em casa Aproveita para reutilizar alguns plásticos Garrafa pet, tem várias possibilidades Verdade, já vi algumas amigas que trabalham com artesanato Fazendo coisas incríveis Então, você separa esse tipo de resíduo? Dá para doar para essas pessoas, ONGs Tem várias possibilidades Ótima ideia Mas qual mesmo é a cor da lixeira do resíduo plástico? Lixeira do resíduo plástico Você não sabe? Então, ouça a nossa música A cor do lixo plástico é tão forte Então, ouça a minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhante, vermelhão Não esture todo o lixo Faça o favor Cada um tem seu lugar Separe com o amor O plástico já tem sentido certo E você sabe a cor Vermelho A cor do lixo plástico é tão forte Então, ouça a minha voz Vermelho, vermelhaço Vermelhante, vermelhão Não esture todo o lixo Faça o favor Cada um tem seu lugar Separe com o amor O plástico já tem sentido certo E você sabe a cor Vermelho Vermelho, meu coração É vermelho Vermelho, vermelho, vermelho E vermelho é a cor da separação Eu, eu Relaxo todo o lixo Você pode explicar Relaxo todo o lixo E você despejará Vermelho, é a cor Garrafa, peste, saque, joga Sua roupa com a cor Vermelho, é rirão Agora que já sabe tudo Com você, amigão Vermelho, é a cor Garrafa, peste, saque, joga Com você, amigão Vermelho, é rirão Agora que já sabe tudo Com você, amigão Vermelho, vermelho O plástico é tão forte E eu vou usar minha voz Vermelho, vermelhato O velho, vermelhante Vermelho Não me cuido Todo o lixo Fá, sua cor Cada um tem seu lugar Separe com o amor A gente já tem sentido Levinho, se essa é a cor Vermelho Vermelho, coração É vermelho E vermelho é a coisa da separação Eu, eu, é lá que tudo faz o que você pode encontrar É lá que tudo faz o que você despejará Vermelho é a cor, garrafa peste da água, joga tudo com o barco Vermelho é rindo, agora ele já sabe muito como se alinhou Vermelho é a cor, garrafa peste da água, joga tudo com o barco Vermelho é rindo, agora ele já sabe muito como se alinhou Adorei essa música, eu amo vermelho Ah, novidade, né? Por que será que as mulheres gostam tanto da cor vermelho? Ah, vermelho é vida, é a cor da paixão e nós mulheres somos movidas pelo amor É, isso eu devo concordar Bom, nós vamos ver o que encontramos mais neste lixo apaixonado Olha, uma caixinha de leite Uso diário, né? Papelão, papéis, temos muitas embalagens que se enquadram nessa separação Nem falem, muitos saquinhos de papel que os entregadores de comida usam para entregar também, né? E nessa quarentena, muitas coisas são pedidas por delivery, como pizza Eu amo, quase toda semana Ah, eu também adoro pizza, sabia? Que coisa de lixeira que vai servir esse papel? Temos duas Seu amarelo Seu amarelo Você errou de novo! Um certo dia um lixo encontrei Era papel jogado por quem? Eu não sei Só sei que logo então eu peguei O corpo jamais eu sei E quando eu fui ao lixo jogar Eu não sabia em qual cor colocar azul Será que aqui é o lugar do papel? Será que é outra cor? Meu Deus do céu E é malatado, não esqueça azul Que todo esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão E é malatado, não esqueça azul Que todo esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão Um certo dia um lixo encontrei Era papel jogado por quem? Eu não sei Só sei que logo então eu peguei O corpo jamais eu sei E quando eu fui ao lixo jogar Eu não sabia em que cor colocar azul Será que aqui é um lugar do papel? Será que é outra cor e nem é de um batão? E é malatado, não esqueça azul Que todo esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão E é malatado, não esqueça azul Que todo esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão E é malatado, não esqueça azul Que todo esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão E é malatado, não esqueça azul E com esse papel que o lixo se vão Não esqueça essa cor e nem é de um batão Assim tem que ir por um novo cidadão Poxa, sou muito ruim de palpite, hein? Mas agora a próxima eu acho que eu acerto, né? Ah, tá bem, né? Só temos mais uma opção de cor, que é? É, o amarelo Mas que tipo de resíduo é jogado aqui? Seria resto de comida? Aí que é o problema Que tipo de resíduo é jogado aqui? Mas não é resto de comida, não Mas ótima lembrança sua Existem também o que chamamos de lixo orgânico Que podem ser utilizados como adubo Sério? É Depois que fazemos uma compostagem desses resíduos Conseguimos utilizados como adubo De plantinhas, hortas, lixos Como a casca de fruta Legumes, casca de ovo Entre outras coisas Tá, mas e os restos de comida? Ah, esses lixos são lixos mesmo Que não são reutilizáveis E depositamos no cesto comum Mas voltando ao amarelo Deixa eu ver o que eu tenho aqui Hum, já sei Como podemos esquecer Latas, latinhas de suco Muito bom Entra no cedo, atenta na água Chega a pé O arrozinho Senta o seto ao amarelo Entra no chão Atende a régua Chega a pé O arrozinho Senta o seto ao amarelo Fim de semana Tenta de brinhancinha O arrozinho É um ratinho Tenta de brinhancinha A classe sem fim Abre o lixo O depar o som Facilita muito A vida da gente Na minha casa De contradição O arroz Todo é fogo Me deixa a rua bonita O líder Eu sei que tem que ser religioso Comece brilhando Pra ter casa limpa Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Abre o alumínio Aqui é do seto ao amarelo Em todo jogo A gente arrega Chega perto O alumínio O seto ao amarelo Em todo jogo A gente arrega Chega perto O alumínio O seto ao amarelo Fim de semana Tem de manhãzinha Quando eu chego Na piscinha Tem latinha Quase sempre Abre o lixo E separa o som Facilita muito A vida da gente Na minha casa De contradição É Com a rua bonita O nívelzinho Deixe Moleque primeiro Pra teu casamento Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Ai, ai, isso aqui tá muito bom Ai, ai, isso aqui tá muito bom A nossa casa a gente cuida é um castelo Não me deixa o alumínio É do seto ao amarelo Amarelo Tá vendo? Muito bem, agora nós completamos tudo Poxa, doutor Eco, só tente agradecer toda a sua paciência comigo Que isso, Antônio, quer dizer, Toninha, né? Agora já somos mais vinte Verdade Disponha sempre que precisar, e lembre-se, lembre-se todos, cuidem-se bem Nós já estamos cansados da Covid, mas a Covid ainda não está cansada de nós Por isso, evite aglomeração, não saia, quer dizer, não saia de bobeira de casa Use sempre máscaras e lave bem as mãos com água e sabão, sempre que necessário Ou então use o álcool gel Em breve tudo isso vai passar, eu tenho certeza Eu também tenho certeza, temos que ter muita consciência É, o que você acha de nós terminarmos de separar o seu lixo? Vamos, vamos sim, terminarmos de separar esse lixo que eu vou ficar sabado Ah, você vai fazer compras? Vamos, fora o consciente É isso aí Bota pra mim, mas também bota pra ela Bota pra ela, com certeza A gente vai fazer comprasar esse lixo que eu vou ficar sabendo Recicla, recicla, recicla separar Porque se você acha que não é capaz de separar Recicla, 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 recicla separa É, o que você acha que não é? Vai, você tá aqui! Vai, você tá aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL